Produto TSE 5012-6012. Instruções de funcionamento. Repare que o cilindro gira em falso. Uma vez pressionado a tecla ON, através do dedo cadastrado no leitor biométrico, é feita a autenticação e o cilindro é acionado para arrasto da trava da fechadura. Na parte interna da porta, sempre você terá acesso para abrir ou fechar a porta.